Sempre que pensamos na Bat-Família, nos vem à cabeça um grupo de humanos extremamente bem treinados mas sem poderes. Mas existem dois membros da Bat-Família que fogem completamente desse padrão e que podem ter o poder do Superman ou até mais. E se você quiser conhecer mais sobre o Gotham e a Gotham Girl e entender o porquê eu estou dizendo que eles são tão poderosos, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. Hank e Clary Clover são um casal de irmãos que quando eram mais novos foram salvos pelo Batman em um assalto. Na verdade apenas o Hank estava no momento e desde então eles passaram a admirar muito o Homem-Morcego e inspirados pelo Batman eles começaram a fazer vários tipos de boas ações e também de treinamentos físicos. E após isso eles tentaram um tratamento experimental que transformava o paciente em um meta-humano com poderes incríveis. E após ganhar esses poderes o Hank se tornou o herói chamado Gotham e a Clary se tornou a Gotham Girl. Só que como era de se esperar esse poder não veio de graça. Esse poder vem diretamente da força vital deles e portanto quanto mais poder eles usavam mais tempo de vida eles gastavam e consequentemente mais cedo morreriam. E com isso os irmãos tinham apenas três opções. Ou eles não usariam os poderes e teriam uma vida normal ou usariam os poderes semelhantes ao do Superman mas morreriam após poucos anos, o que seria aproximadamente dois anos. Ou também eles poderiam usar poderes além dos poderes do Superman e viver por apenas alguns minutos ou no máximo uma hora. Ou seja, era um preço bem alto a se pagar. Diferentemente do seu like que não custa nada e que ajuda demais a gente. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. E também para nos dar um baita apoio. Dito isso, vamos continuar. Em sua primeira aparição, o Gotham e a Gotham Girl seguraram um avião que estava em queda. E pela forma que eles fizeram isso, o Batman até pensou que era o Superman. E após esse evento, os dois irmãos começaram a trabalhar ao lado do Batman resolvendo alguns casos. Mas após algum tempo e graças a um personagem chamado Pirata Psíquico, a mente dos dois foi bagunçada, fazendo o Gotham perder completamente o controle e deixando a Gotham Girl temporariamente fora de combate. E o Gotham totalmente fora de controle passa a atacar a sua própria cidade. A cidade que lhe carregava o nome. E o Batman então tentou parar ele de todas as formas possíveis, mas sempre falhou. E agora vendo que não seria possível parar o Gotham sozinho, ele precisou recorrer à Liga da Justiça. E a Liga da Justiça lutando junta, logo conseguiu deter o Gotham, que estava usando um poder semelhante ao do Superman. E depois dessa demonstração de poder da Liga da Justiça, o Gotham vê que não conseguiria vencer a luta contra a Liga. E como ele estava meio doidão, ele ativa o seu poder máximo, aquele que está acima do Superman. E ele logo mostra o seu poder, golpeando o Superman e se livrando dele. E no momento seguinte, ele já destrói o Ciborgue completamente. E com um golpe, ele também nocauteia o Aquaman. E também destrói os Constructors da Lanterna Verde com muita facilidade. Até mesmo o Flash, ao se aproximar dele, foi surpreendido e nocauteado. A Mulher Maravilha tenta pegá-lo com um laço, mas ele percebe e segura o laço. E se mostrando muito mais forte, ele lança a Mulher Maravilha longe, ferindo tanto ela quanto o Batman. E pra variar, o único que conseguiu lutar com ele por um tempo foi o Superman, que até trocou bons socos com ele. Mas o poder do Gotham era tão grande, que nem mesmo o Batman e o Superman sabiam o que fazer. E quando o Gotham ia matar o Batman, a Gotham Girl aparece para lutar contra o seu próprio irmão. E o pega em uma investida, e ambos começam a lutar. A Gotham Girl até consegue golpear e se esquivar da visão de calor do seu irmão. Até que, finalmente, o Gotham cai morto por usar demais o seu poder. Ou seja, ele usou toda a força vital dele para alcançar tanto poder. Só que não durou muito. Na verdade, durou muito menos do que se imaginava. Pois ele morreu em pouquíssimos minutos. Mas nem tudo acabou por aí. Porque logo em seguida, é mostrado a Gotham Girl falando com o irmão dela que estava morto. Indicando que ela tinha pirado. E de fato, ela precisou de tratamento psiquiátrico para se recuperar de todo o trauma. Eu sou louco. Não, eu sou louco. Eu tô louco. E a jornada da Gotham Girl não terminou aqui. Porque quando o Bane tomou o controle de Gotham, a Gotham Girl enfrentou o seu maior desafio. E não foi ninguém menos do que o Capitão Átomo. E para você conhecer melhor o poder dele, veja esse vídeo que está na tela. Ele é o primeiro vídeo do meu top 10 dos personagens mais poderosos da DC. Então sim, o Capitão Átomo está entre os 10 mais poderosos da DC. E nesse momento, tanto o Capitão Átomo como a Gotham Girl estavam interessados em expulsar um ao outro da cidade. E quando o Capitão Átomo foi desafiado pela Gotham Girl, ele pergunta se ela sabe quem ele é. Mas a resposta dela é um socão, que joga o Capitão Átomo longe. O Capitão então tenta contra-atacar, mas ela desvia facilmente e novamente o acerta. E surpreendentemente, esses golpes da Gotham Girl machucaram bastante o Capitão Átomo. E ela ainda debocha dele, mostrando que não tá nem aí para quem ele é. E sai golpeando ele repetidamente, sem dar qualquer chance de reação. E após esses golpes todos, é mostrado o Capitão Átomo derrotado. E para finalizar, a Gotham Girl apenas joga o Capitão Átomo para fora da cidade. E já que a Gotham Girl tem normalmente o poder semelhante ao do Superman, muita gente acredita que essa é uma prova da diferença entre o poder do Superman e do Capitão Átomo. E que esse seria o resultado de uma luta entre os dois. Mas essa situação é um pouco mais complexa. Então vamos fazer uma análise séria e imparcial. Para começar, sabemos que a Gotham Girl tem dois níveis de poderes. Um que é semelhante ao do Superman e um que é superior ao do Superman. Bom, pelo menos do Superman contido. Porque sempre que falam que ela tem o poder do Superman, nunca é especificado se é o poder do Superman se contendo ou o poder do Superman lutando com tudo. Então também não tem como saber isso. Mas o fato aqui é que simplesmente não sabemos qual nível de poder ela estava usando na luta contra o Capitão Átomo. Mas nós temos uma pizza... Porra, uma pizza. Mas nós temos uma pista que está no que o Capitão Átomo falou após a batalha. Ele disse que já lutou contra todo mundo. Mas que nunca viu nada como a Gotham Girl. E isso é um indicativo que ela estava usando um poder acima do poder do Superman. Mesmo porque a luta foi muito fácil. Muito semelhante à luta do Gotham versus a Liga da Justiça. E muitos podem se perguntar o seguinte. Se ela usou todo aquele poder, era para ela ter morrido. Assim como seu irmão, certo? Mas não é bem assim. O Gotham enfrentou toda a Liga e só morreu na luta contra sua irmã. Já a Gotham Girl só lutou contra o Capitão Átomo. E a luta foi bem mais curta. E também, pouco tempo após o combate, ela foi exposta a um tipo de Kriptonita que restaurou seu tempo de vida. Então o que temos aqui é que não sabemos exatamente qual nível de poder que ela estava usando. Mas eu gostaria de saber o que você acha. Você acha que ela estava usando o nível de poder do Superman? Então o Superman venceria o Capitão Átomo tão facilmente? Ou será que ela estava usando o seu poder máximo? E quando falam que o Gotham ou a Gotham Girl tem o poder similar ao do Superman, eles querem dizer que tem o poder similar ao do Superman se segurando, ou do Superman se soltando. Eu quero saber muito a opinião de vocês. E o que vocês acham dessa ideia de ter um poder que consome a sua própria vida? Eu achei muito interessante. Comentem o que vocês acharam sobre tudo isso. E se gostaram do vídeo, deixa aquele like e se inscreva no canal para não perder os próximos lançamentos. E também para nos dar uma força. Conto com o apoio de todos e até a próxima!